E a novela sobre o lançamento do recurso Comunidades do WhatsApp aqui no Brasil segue se arrastando. Agora a plataforma disse que só vai lançar a ferramenta após uma avaliação cuidadosa. Vejam só. O WhatsApp disse que ainda não tem data para o lançamento do recurso de Comunidades no Brasil, mas que o serviço será implementado assim que ocorrer uma avaliação cuidadosa e criteriosa do melhor momento para isso. Assim como já havia comunicado anteriormente, a empresa garantiu que a atualização, que conta também com os chamados supergrupos, não vai chegar em território nacional antes do segundo turno das eleições presidenciais, em novembro deste ano. O WhatsApp alega preocupações com o possível uso da ferramenta para o compartilhamento de fake news. O comunicado foi emitido após um questionamento do Ministério Público Federal sobre como o mensageiro pretende combater a desinformação durante as eleições. Em nota, o MPF ainda sugeriu mudanças na política de privacidade do mensageiro, como um cuidado maior com os dados compartilhados com outras redes da meta, como o Facebook, e uma política mais clara para excluir dados de usuários que desejarem. A função das comunidades é agregar até 10 grupos em um mesmo espaço compartilhado no WhatsApp, o que na prática vai permitir o envio de uma mesma mensagem para 2.560 pessoas ao mesmo tempo. De acordo com a meta, o objetivo das comunidades é dar mais poder aos administradores e atender pequenos grupos com o mesmo interesse, como grupos de escolas, igrejas, condomínios e empresas. O serviço de entrega de encomendas por drones ganhou um grande impulso nos Estados Unidos. O Walmart vai expandir esse atendimento para 34 cidades em vários estados. Vamos acompanhar. O grupo Walmart anunciou um plano de expansão das entregas por drones realizadas nos Estados Unidos. O serviço deve chegar a 34 cidades nos Estados do Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Virginia e Utah e atender 4 milhões de famílias. Esse modo de entrega foi lançado em novembro de 2021 em apenas uma cidade do Arkansas. As encomendas por drones podem ser de mercadorias que pesam até 4,5 kg, das 8 da manhã às 8 da noite. O frete é de 4 dólares e as entregas são feitas por meio de um equipamento operado pela empresa DroneUp, que tem uma parceria com o Walmart. A expectativa é liderar o setor, que tem como principal concorrente a Amazon, e vencer as barreiras de tráfego. Mas, por enquanto, as entregas só acontecem em locais com distância de até 2,5 km das lojas. Tchau! Tchau!